Vá, Vá Vá Vá, Vá vez, vâme Yes Maravilha Vai, 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 vai Vai, exportató Don't! Eu tô descontando pelo See! Florizaram de novo lá minha voz Com que todos os veja a sua serem mais tempo E tudo o que eu tenho tempo É tudo mais de membro E tudo mais de membro You say! Florizaram de novo lá minha voz Com que todos os veja a sua serem mais tempo É tudo mais de membro Com que todos os veja a sua serem mais tempo E tudo mais de membro E aí! Say! 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 Dê! 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 Vai, vei! Vem, vei! Sou! Deixei! 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 Estai acolo! Não é como a dragosti de huda Una care face com mine bene hudas Numai tu me ui na ea Vai apelar o que inima Cu grumos e sa nu ma dau noia Não é como a dragosti de huda Una care face com mine bene hudas Numai tu me ui na ea Vai apelar o que inima Cu grumos e sa nu ma dau la iar Foc, foc, foc Deca va merg in petro Si la inima punem foc La inima punem foc Când ma privesc canção Hey! Hey! Aha! Hey! 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 Huh! Engage! Hey! Hey! Só se escutei Só se escutei Vajnowa, vajnowa, vajnowa Já endia saber tinha o meu paiado Vajnowa, vajnowa Vajnowa, vajnowa Já endia saber tinha o meu paiado Tamora, 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 tamora